Pelo amor de Susa Meneghel, que roupa é essa? Ai, papo! Essa roupinha não fui eu que fiz. Então, essa roupa é brilhante, shiny, golden star. Gostou? Gente, eu achei que você tá super parecida com a galinha pintadinha, só que menor. Fica quietinha, tá, querida? Que o destaque hoje aqui sou eu, então, Ferdi. Eu resolvi botar essa coisa assim mais de brilho, porque eu acho que tem muito a ver com o meu perfil. Tá, eu tava mesmo querendo falar com você. Eu já sei em qual setor você vai ser o destaque. Ai, Ferdinando, você é o best friend forever. Pode encontrar comigo pra sempre. Você vai ser assim, o grande... Ah, não, o grande não, que não combina com você essa palavra. Você vai ser o sensacional destaque da ala infantil. É. É o quê? Gente, eu não tô falando é a galinha pintadinha tamanho P. Querida, arranhou o disco, não tem outra piada, não? Escreveram essa pra mim. A galinha pintadinha é azul, tá? Só pra te falar. Obrigada, mãe. E eu vou deixar vocês aqui com essa troca de amor maravilhosa e vou fazer os meus figurinos, com licença. Vocês sabem muito bem que nesse episódio a única pessoa que pode ser rainha da bateria tem porte. Sou eu. Ai, meu amor, você tem porte sabe de quê? De tamborim. Olha, eu vou arrancar o couro da tua cara pra fazer cuirca. Parou! Raças! Parem, raças! Que isso, gente? Velna, eu já escolhi o seu setor também. Ai, por quê? Me conta, pede. Ué, não, eu já sei. Seu setor é você vai catando quando acaba o desfile. Vai cair nas penas, entendeu? Pra você devolver pras suas amigas. Pra você, né, minha amiga? Olha só, você vai ser a rainha de bateria. O quê? Viado! Eu não acredito, Ferdinando, toca aqui. Obrigada, obrigada pela confiança. Imagina, que isso. Com Ferdi Musa, carnavalesco, a Acadêmicos do Mer vai ser consagrada campeã, tá? E, Cuenda, Cuenda, nosso enredo. A lacração do universo. A lacração do universo, claro. Sabe o que vai ser lacração? Quando a senhora entrar lá no buraco negro. Gente, ai... O que eu ia ver? Tropecer aqui na sua inversa. Eu só quero ver quem que ele vai botar pra compor o samba. Salve aí, Mestre Sanderson na Avenida! Gavi Os Fiel! Gente, eu não acredito que ele botou um paulista pra fazer o samba. Aí, Jéssica, fica na miúda, hein? Já tô, né? Tá ligado. Que é o seguinte, São Paulo também tem samba, hein? Salve, salve, a Dona Irã Barbosa! Vai, 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 vai. Faz carinho no cu, faz carinho no cu, faz carinho no cu. Gente, essa música é maneira, faz carinho no cu, adoro! Ai, que horror! Olha só, Sanderson, como é que ela é invejosa, cara. Sabe por que ela tá falando isso tudo? Porque eu vou ser rainha de bateria. Merecido. Eu bateria na sua cara. Já, já. Olha aqui, não chega perto não, hein? Quem vem de baixo não me atinge, muito menos quem vem de bem baixo. Dá licença. Dá licença. Educação. Tá. Cara, Ferdinando tá sendo muito escroto comigo mesmo, entendeu? Vou te falar. Cara, Sanderson, ele não tem coração. Ele me odeia, sabia? Não, não, não tem nada a ver. Odeia, ele me odeia. Não, o Ferdinando é generoso, ele tá me dando uma oportunidade, tá confiando no meu talento, inclusive me pôs ali, ó, na parceria do maior nome, revelação da música popular brasileira do momento. Gente, ó. Cara, quem será essa revelação do momento? Só quero ver. Maicon Magia, a grande revelação da música brasileira. Gente, que revelação, garoto? Você não compõe nada. Não compõe samba. Caraca, Chubiruba, eu mal cheguei. Você já tá tirando onda com a minha cara? Tô. Eu mostrei que você é sabendo, tá? Que eu acabei de ser indicado aqui pro prêmio Nobel de Axé Universitário pelas minhas composições, tá? Ah, pode ficar tirando onda. Tira a onda aí com a minha cara que eu transformo em música. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Uh! Ha, ha, ha! Gente, revela samba, né? Olha, vou te falar uma coisa, gente. Se Ferdinando botou vocês pra compor música, imagina quem que ele botou pra fazer a alegoria, né? Muito bom. Fresh, fresh, fresh. Bom dia, galera, bom dia. Vocês não têm noção das ideias que eu tô tendo pra alegoria, carro alegórico, tudo isso, fantasia, etc. Gente, mas Ericsson não consegue trocar uma lâmpada sem queimar toda a fiação. Bom dia pra você também, Jéssica. Cara, eu duvido. Vai ter curto-circuito com certeza na Avenida, hein? Passou as queimadas. Bom, vamos que não é só. Vamos que vamos. Vamos. Mas vamos feliz, né? Vamos. O pinto de meu pai, meu pai, Glute com a galinha da vizinha Já procurei... Vai! Já procurei no exigida Esse pinto não é pai. Nossa senhora! Tocando num tom, cantando no outro... Derrota mesmo, gente. Mas o Ferdinando vai ver, tá? Eu sou vingativa. E se eu não for rainha da bateria, meu amor... Mas ninguém vai ser, tá? Porque eu sou igual Suzana Vieira, meu amor. A gente é poderosa. Mais poderosa que a gente sabe quem? Só Deus. Setor 1. Funciona por chamar. Amar, amar, amar. Vem. Na destino das pessoas. Vem na lua do céu. Vem me perder. Feliz. Gente, vamos trabalhar? Vamos suar esses tanquinhos? Tira a camisa. Vocês não estão com calor, não? Na verdade, eu tô achando que tá chegando uma friaca por aí. É, eu veio até que ia nevar aqui, hein? Eu sou péssico, o negócio de frente fria. Bate uma venta, já pega uma gripe rapidinho. Tem que ter cuidado. E chatos, sem graças... Mas tá bom, vamos começar. Veja, pra ter noção do tamanho da encrenca que eu tô me metendo, qual é a sua ideia, por exemplo? Você sabe que o último carro é aquele carro principal que dá o grande finale, que dá um recado final pro público? O que você pensa nesse último carro? Eu vim de destaque, ué. Como o rei só, o astro maior. Imenso, impossível não ser visto. Ah, então esse problema já tá resolvido, né? Tá por fora, meu amor. Tá aqui no carnaval, eu vou estar com percentual zero de gordura. A barriga vai estar como? Negativa. Ferdinando, você falou isso, me deu um negócio aqui, que as ideias pra mim vem como relâmpago. Eu imaginei você, no final, sendo dependurado, de cabeça pra baixo, igual uma diva linda, assim, no fundo, cheio de porcurina. Ah, você fica me seduzindo, né, seu louco? Você é um louco, Rafael! Para de me seduzir, seu louco! E você também! Tá gostoso! Bom, se é isso, tá resolvido, então. Nós vai precisar, assim, pra erguer o Ferdinando, dois cabos de aço, ou um drone, aquele estilo militar, tá ligado? Ou dois carvalhão, né, que tá aí também. O que é que foi? Machucando sua inveja.